Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim te trazer um recheio com apenas um ingrediente. Eu vim te trazer um doce de leite que tá bombando na internet. E olha só a cremosidade que ele fica, pessoal. Não é cozido na panela de pressão. Você não precisa colocar latinha na pressão, não precisa levar o fogo aqui no fogão. Pessoal, é dentro do forno, em banho-maria que a gente vai fazer ele. Ele ficou uma horinha e meia. E no meio desse vídeo eu vou dar uma dica pra você cozinhar o açaí muito mais rápido, tá bom? Mas olha aqui a textura que ele fica, ele ficou de pronto. E de verdade, ele não perde nadinha pro de mercado. Eu posso te falar que ele fica até melhor que o de mercado. Que fica aquele gostinho de doce de leite de bem boa qualidade. Não fica com gosto de leite condensado, fica com gosto de doce de leite mesmo. Sigam o meu conselho. Você pode utilizar pra rechear tudo. Então, ao longo do vídeo, eu vou falando aí as opções que você tem pra utilizar também esse recheio aqui. Comenta aqui se você gostou da dica também. E já compartilha pra outras pessoas aí também essa dica. Então, vem comigo. Uau! Vamos fazer aqui um doce de leite que tá bombando aí na internet. É um doce de leite que ele é cozido no forno, em banho-maria, tá? E ele fica parecendo aquele doce de leite de pó de mercado. Então, eu vou testar. Eu nunca fiz e já vou testar aqui. Eu vi que quem fez essa receita aí foi a pre-confeitaria. Então, foi lá no canal dela que eu vi. Então, eu falei, eu vou testar e vou falar pra vocês se dá certo mesmo, tá bom? Então, eu espero muito que dê certo aqui também. E já vou testar a receita com vocês. Então, você vai precisar de apenas um ingrediente, que é leite condensado. E eu vou utilizar essa marca, mas você pode utilizar a marca da sua preferência, tá bom? Vou utilizar uma caixinha e meia. E aqui eu tô utilizando o recipiente de vidro. Esse recipiente meu é de 800ml. Eu vou estar utilizando ele, tá, pessoal? Mas você utiliza aí, né? Até forma de alumínio, se você quiser, pra tá fazendo o seu doce de leite ali no forno. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, na nossa forma, o leite condensado. Vai ser uma caixinha e meia de leite condensado. Já vamos, ó, colocar aqui todo dentro do nosso recipiente. Ó, vou despejar todinha as caixinhas de leite condensado aqui. Já vou pegar aqui e apertar bem a caixinha pra sair todo o excesso de leite condensado que sempre fica na caixinha. E vocês sempre tão perguntando, Rê, você tá arrastando essas caixinhas de leite condensado? Porque aí no vídeo pra vocês, parece que eu deixei bastante coisa nas caixinhas. Mas sempre quando dá uma pausa aí, pessoal, que a gente, meu esposo, anda cortando sempre na edição, né? Pra não ficar enrolando muito o vídeo aí pra vocês. Então, sempre a gente tá apertando ao máximo as caixinhas pra tirar todo o leite condensado. Então, ó, aqui a gente já colocou todo o leite condensado. Eu vou colocar um papel alumínio por cima e vou levar pra cozinhar em banho-maria dentro do meu forno. Ó, pessoal, a forma tá aqui, ó, com água embaixo e aqui tem um papel alumínio em cima da minha forma com leite condensado. E vai ficar aqui dentro do meu forno uma horinha e meia. E já já boto aqui com vocês pra mostrar se deu certo ou não o nosso doce de leite. Ó, pessoal, o nosso doce já cozinhou e olha como que ele ficou. Bem douradinho, hein? Ficou mais ou menos uma hora e meia no forno. E depois eu vou dar uma dica pra você no meio desse vídeo também, pra você cozinhar ele mais rápido. Aqui, ó, eu peguei uma colher e já vamos, ó, pegar aqui, ó, pra gente ver o resultado. E olha isso. Como que ele fica, pessoal? Bem cozido, hein? Fica assim, ó. Desse jeitinho. Agora eu vou espalhar aqui, pra gente quer ver como que ele fica depois de mexer ele aqui. Então eu vou mexer ele aqui agora na travessa. Juntando todo ele, tá? A gente vai dar uma misturada aqui agora. Doce. Já vamos ver aqui como que fica o resultado. Mas olha só, pessoal, a cremosidade. Ó, pessoal, como ele ficou bem firme, eu bati ele aqui no liquidificador pra amolecer ele. E olha a textura que ele ficou. Doce de leite mesmo, parece que você foi lá e comprou. Olha isso. Que delícia. Dá pra você rechear o que você quiser, pessoal. E pensa num gosto. Saboroso que fica. Gostinho como se ele tivesse ficado ali no fogo, sabe? Apurando. Eu fiz assim, ó, batendo ele aqui, pra ele ficar bem cremosinho. Olha só. Que maravilha, hein? Passam aí que vocês não vão se arrepender. Pessoal, como vocês viram aí, o meu doce de leite, ele foi cozido, né? Ali no forno, em banho-maria. O que eu percebi, nos restantes de finalzinho ali, pra mim dar uma douradinha nele, foi deixar apenas a forma no forno, com papel lumina em cima. Eu só tirei a forma que tava com água debaixo. Aí deixei ele meio que assando ali, sabe? Tirei a forma de banho-maria e deixei apenas a forma ali normal, assando. E pessoal, aí ele ficou com essa cor aqui. E fiquem com essa dica, façam essa dica aí, tá? Porque ele fica com essa cara de doce de leite comprado. Olha isso. Dá pra você rechear bolos no pote, cone estrufado, dá pra você rechear bolo confeitado. É, o que você quiser, o tipo de doce que você quiser. Alfajor, trufas, se você estiver buscando um doce de leite cremoso, esse daqui tá perfeito. E pra uma caixinha e meia de leite condensado, como vocês viram aí, eu achei o rendimento bem legal. Dá pra você manter na geladeira ele fechadinho, ó, pra você utilizar o que você quiser. E fica com um gostinho delicioso, aquele gostinho doce de leite mais douradinho. Fica muito bom. Façam aí, tá? Que eu tenho certeza que vai ser sucesso na casa de vocês também. E olha só o nosso doce de leite, pessoal. Que brilhoso. E que cremoso. Olha isso. Você pode rechear o que você quiser. Bolos no pote. Pode rechear também trufas, alfarjor, cone estrufado. O que você quiser, tá? Como eu falei, eu bati, aí o doce de leite no liquidificador, pra ele ficar assim, ó, mais molinho. Senão ele ia ficar com textura bem firminha mesmo. A gente queria ele assim mais cremoso. Aí eu bati no liquidificador. Mas você que escolhe aí, tá? Se quiser deixar aquela textura que tava que eu não mostrei pra vocês, pode deixar. Mas, pessoal, pensa no sabor delicioso. Eu vou dar uma dica pra você que quer cozinhar ele aí, no forno, bem mais rápido, tá? Que eu tecei aqui e gostei também. E me conta aí se você já ficou com vontade de provar esse doce de leite aqui. Tá bom? Bem facinho. O bom que você, se você tem medo de utilizar a panela ali, né? De pressão pra cozinhar a caixinha. Não faça isso. É perigoso. Você pode fazer desse jeito que eu fiz aqui, no forno. E eu espero que vocês tenham gostado. Você utilizaria pra que esse doce de leite? Pra rechear bolo, doces, coro estrofado. Deixa aí abaixo que eu quero muito saber. Tá bom? Ou pra comer puro. Comenta aí, então, pra mim que eu quero muito saber. Faria um doce de leite que eu ensinei pra vocês hoje. Pra comer ou pra utilizar pra alguma dica pra você vender aí. Deixa aqui abaixo que eu quero muito saber. Às vezes eu ensino algum tipo de recheio aí. E vocês sempre falam. Eu não faria nem pra vender nada. Eu faria pra comer puro mesmo. Eu fico muito feliz quando vocês deixam o feedback aqui abaixo. Então já vai comentando o que você achou da receita. Se você gostou da dica. É uma dica bem legal. Caso você tenha medo, como eu falei, de cozinhar o leite condensado na panela de pressão. Eu acho bem perigoso também. Não indico você fazer isso. Assim, já no banho-maria dentro do forno, achei muito mais legal. Tá bom? E também, né, prático de fazer. Agora eu vou ficar aqui, olha, babando esse doce de leite. Já pensando que receita que eu vou trazer pra vocês. Utilizando ele. Com certeza vai vir receita aí, utilizando esse doce de leite. Já vai deixando aí o que você quer que eu utilize ele. Qual tipo de receita. Com certeza eu vou trazer pra vocês. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.